O Clube Militar, ele, pra mim, é a extensão da minha casa. É onde eu posso me divertir em segurança, com pessoas queridas. Traz um pouco da história da minha família. O Clube, pra mim, hoje é a minha segunda casa. Tenho muitas memórias boas e afetivas e também de amigos que eu fiz, de amizades boas e verdadeiras aqui de dentro do Clube. O resumo, o Clube Militar, pra mim, é uma família. Ele se tornou uma família pra mim. Eu sou Fátima, de uma família Verde Oliva. Sou filha, sobrinha, neta e bisneta de militares. E hoje em dia me dedico às artes plásticas. Sou pintora. Então, minha primeira memória foram as aulas de balé moderno, que eu vinha com a minha irmã no período da tarde. Nós morávamos na Tijuca nessa época. Pegávamos um ônibus, eu não me lembro bem se era o 409. Eu tinha 15 anos, ela tinha 21. E a gente vinha pro Clube, pro balé. E a professora falava aquelas palavras em francês, né? E a gente errava o espaço e caía na gargalhada as duas. Era muito divertido. E quando a gente ia embora, às vezes a gente ia ao Parque Laje, né? Pra olhar o Parque Laje. E a minha irmã nunca queria voltar de ônibus, porque dizia que ficava cansada por causa do balé. Voltava de táxi e gastava toda a mesada dela no táxi. Então, essa é a minha primeira lembrança, assim, do Clube. Não sei em que ano eu entrei. E eu não me lembro. Eu me lembro de começar a vir na adolescência. Eu sou da Força Aérea Brasileira, cargo de coronel. E pertenço ao Clube Militar. Frequento o Clube Militar desde cadete. Da década de 70, me tornei sócio do Clube Militar. E daí pra frente, comecei a frequentar constantemente. Minha filha, que nasceu, começou a frequentar, com 3 anos de idade, a piscina aqui. Com o instrutor Paulo, maravilhoso ele, na arte de ensinar as crianças. E eu vi que o Clube Militar era o lugar ideal pra gente ter uma convivência mais assídua e específica. Meu nome é Vanisa Moutinho da Costa Sanches. Meu avô, a família da minha mãe, parte de mãe, né? Meu bisavô já era general. Inclusive, tem uma rua no Leme, chamada General Ribeiro da Costa, que era onde meu bisavô morava, Alfredo Ribeiro da Costa. E fizeram essa homenagem a ele, há muitos anos atrás. Então, meu avô, um dos filhos dele, Creso Moutinho da Costa, chegou a ser general. Ele era coronel e depois, quando se aposentou, chegou a general de divisão. Ele que me trouxe a primeira vez aqui pro Clube Militar. Eu lembro que eu tinha, assim, uns 4, 5 aninhos e frequentava muito a piscina. Ele me trazia com a minha amiga, a Rosana, que eu sou filha única, então tinha, assim, irmãos e tal. Então, eu lembro muito dele me trazendo aqui no clube, né? Aproveitei muito, foi uma época muito boa. Eu estou no clube há 12 anos e eu, a minha irmã é casada com um militar. E aí ela falou, vai se associar no clube militar, é um clube legal, super família. E eu moro em Botafogo, como fica muito próximo daqui do clube, né? Eu vinha de bicicleta pro clube. E o clube tem um astral ótimo, é, assim, super família. Já jogava tênis e aí fiz amizade com várias pessoas do tênis e comecei a jogar. E desde então, já estou aqui há 12, de 12 a 15 anos, mais ou menos, que eu estou aqui no clube. E daqui também surgiu eu ter a minha lojinha, né? A lojinha bonequinha de luxo JV. Então, a lojinha também foi, assim, oferecida, assim, você nem está procurando. Eu procurei saber do presidente do clube, na época, que era o Serqueira Lima, se teria um espaço pra eu fazer um showroom, um desfile de moda. E ele falou, por que você não aluga a lojinha do clube? Eu falei, nem sabia que tinha uma lojinha aqui. Aí ele falou, vamos lá conhecer. Quando eu cheguei, era a antiga banca de jornais, né? E aí eu me apaixonei pelo espaço e falei, pronto, já é minha. E eu vou montar uma lojinha e hoje ela funciona há 12 anos. E estou aqui há esse tempo todo. Como eu entrei no clube militar, entrei bebê, né? Porque meu avô, meus dois avôs, são militares. E o meu avô, que era general, ele é frequentador do clube. Minha família conta que ele participou do projeto que financiou a sede Lagoa. Então, eu lembro, de pequenininha, eu estar frequentando aqui os espaços do clube, né? Estar sendo criada dentro do clube. Eu era de um grupo escoteiro, no grupo escoteiro em Copacabana. Eu cresci aqui no clube e eu não sabia que aqui no clube tinha um grupo escoteiro. Mas o grupo escoteiro daqui, o 82, grupo escoteiro Marechal Castelo Branco, O 82º Grupo Escoteiro Marechal Castelo Branco, ele é um grupo que está fazendo, em 2024, 48 anos no clube. Ele foi fundado a partir de sócios do clube e sócios e militares e tal, que mantiveram o grupo escoteiro. E aí eu soube desse grupo escoteiro dentro do clube militar e eu era sócia. E eu decidi vir para o grupo escoteiro enquanto voluntária. Eu já era adulta e no movimento escoteiro o adulto atua como um voluntário. E aí eu falei, bom, eu sou sócia do clube, eu já sou do movimento escoteiro, então eu quero ser voluntária no grupo escoteiro do clube militar. E aí eu procurei o grupo escoteiro e me apresentei e eu estou à frente do grupo, estou frequentando desde 2010 e à frente do grupo escoteiro desde 2011. As minhas maiores memórias do clube foi um tempo depois, quando o meu pai começou a frequentar muito a sede central para ir jogar sinuca. Ele ia diariamente jogar sinuca. e quando eu me mudei para o Leblon e ele continuou na Tijuca, eu então passava, todos os dias eu ia almoçar com ele lá, porque eu tinha coisas para fazer no centro também, mas aproveitava e almoçava com ele lá. E eu tive muitas experiências legais. Então ele ia, era como se fosse assim, um trabalho. Ele ia de segunda a sexta jogar sinuca. e ficava lá horas e horas, sabe? Chegava em casa à noite, jogavam, jogavam, e tinha a hora do cafezinho, parava todo mundo. Era muito legal, todos eles de aventalzinho. Era muito legal. E uma coisa que eu gostava muito é sobre os almoços de turma dos militares, que eu sempre admirei muito. Eu acho tão bacana essa tradição deles. Quando não era turma do meu pai, eu assistia outras turmas, né? E todos iam, a grande maioria ia, e eles ficavam ali se confraternizando. Eu acho muito bacana isso, eles preservarem essa amizade. A minha melhor memória aqui da infância era esses dias que eu vinha com o meu avô, Creso, para a piscina, né? Adorava uma piscina. Então, a recordação que eu tenho bonita e que eu gostava era dentro d'água, na piscina. Essa é a minha maior recordação. Só tenho boas memórias, boas lembranças. Minha mãe sempre gostou muito daqui, minha mãe Solange. Ela sempre frequentou muito o clube. Ela gostava de vir pra cá, assim, passar uma tarde, né? Tomar um chá aqui, vir passear. Sempre gostou, sempre foi um ambiente alegre. Eu lembro sempre, uma coisa que marcou a minha infância, né? Minha infância e as brincadeiras aqui, né? A gente ia pra piscina, aí a piscina maior, né? Aquela piscina semiolímpica, né? Tem o visor, né? Pra quem passa pro parquinho. E a graça era você afundar e aparecer no visor pra quem tava passando, dar tchau e tal. E aí, na época, eu lembro que a minha mãe tirava foto da gente. A minha mãe saía da piscina pra ir tirar foto da gente. Isso é uma coisa que marcou muito, essa brincadeira, né? Minha filha faz isso hoje. Hoje eu vejo a minha filha fazendo a mesma coisa que eu fazia. A gente tá na quarta geração da minha família, frequentando o clube, né? Trazer a minha filha desde pequena foi um resgate das minhas memórias infantis e dela tá vivenciando. Eu me sentia em casa. Então, é uma extensão da minha casa. Eu me sentia em família. Com pessoas legais. Eu lembro das brincadeiras de criança, todo mundo brincando junto. Eu lembro do parquinho, que era de areia, de chão de areia. Então, se hoje eu tô aqui, eu tenho uma gratidão, porque o meu avô proporcionou isso pra gente, né? Essa vida no clube, a importância de estar frequentando um clube familiar, legal. Meus filhos foram criados aqui dentro, criados praticamente do comecinho da adolescência até o final dela. E aí eles fizeram muitos amigos aqui na piscina, os amigos do clube, do tênis e de vários outros esportes aqui de dentro do clube, a garotada do futebol, né? Coisa e tal. E aí um dia, tem o Zé, que é um gerente muito rígido, assim, com a garotada. Ele não deixava a garotada aqui entrar, quem não fosse sócio, não entraria aqui. E um dia eu estava em Búzios com o meu marido e a Marina me liga chorando, falando, mãe, por favor, liga para o Zé. O Zé não quer deixar a Manu entrar no clube. Eu falei, mas Marina, você botou o convite pra Manuela? Não, a secretaria está fechada e o Zé não deixa ela entrar. Aí eu falei, passa o telefone para o Zé. Falei, Zé, pelo amor de Deus, o que é que tem é entrar no clube pra conversar, elas vão ficar batendo papo. Aqui, sem convite, não entra, não vai entrar e acabou. E a Marina pegou o telefone e falou, mãe, eu odeio o Zé. Ele é muito chato. E o Zé, hoje o Zé está aposentado, mas é um cara, assim, um gerente que foi muito querido e odiado pela garotada, porque eles não entendiam que sem convite não entraria, né? Minha filha foi criada aqui. Minha filha hoje está com 50 anos. Ela foi criada aqui, na piscina aqui, entendeu? Ela tem um comportamento daquela época ainda, você está entendendo? Aprendeu a nadar assim, ela vai nadar assim, vai nadar assim, porque aquilo foi um ensinamento que ela aprendeu lá. Quando a gente foi para uma viagem para a Bahia, ela perdeu a carteira do clube, minha filha. E a preocupação dela não era porque ela perdeu a carteira ou perdeu o dinheiro, era porque ela perdeu a carteira do clube, que aquilo para ela era importante. Não se importou com o dinheiro, não se importou com a identidade de RG, não, mas era a carteira do clube. Então, isso foi muito legal. E também essas oportunidades que eu tive de mostrar o meu trabalho através do clube militar. Porque o meu pai me levou para conhecer a museóloga Sueli, né? Lá na biblioteca. Eu gostava de ir à biblioteca também para pegar uns livros para ler. Mas ele me apresentou a ela, eu levei os meus trabalhos para ela. Ela gostou demais. Eu tinha escrito um livro infantil e ilustrado e também escrevia poesia. E então, ela encaminhou o meu livro para uma amiga dela que tinha uma editora. Essa amiga mandou para um concurso em Mogi das Cruzes. Eu ganhei o concurso, fiquei super feliz. Mas, na hora de ganhar o prêmio, que era a edição do livro paga por patrocinadores, a senhora lá de Mogi das Cruzes, que não tinha nada a ver com o clube militar, começou a querer me forçar a assinar umas coisas comprometedoras. Eu não quis. E aí, a Sueli e a amiga apresentaram os meus trabalhos na Câmara dos Vereadores e eu recebi uma moção pelos meus trabalhos como poetisa e fiquei super feliz, né? Que foi, assim, uma honra. Eu fui receber lá na Câmara dos Vereadores, foi muito bacana. Cantaram o hino nacional. Eu achei muito lindo, né? Foi uma coisa muito bacana e foi o clube militar que fez isso por mim, entendeu? Uma vez eu peguei um livro meio complicado de ler que o meu cunhado... Foi muito engraçado isso. Até que o meu cunhado que me recomendou. Eu não me lembro se era de filosofia. Tinha um nome, assim, meio esquisito. O livro era difícil. Não era um livro fácil. Era um livro antigo, sabe? E aí, todo dia eu chegava no clube com aquele livro na mão porque eu ia lendo no caminho. Sempre adorei ler em metrô, ônibus. Adoro. E aí eu chegava... Aí o assessorista disse assim... Mas você não larga esse livro. É muito engraçado. São lembranças que trazem pra você até hoje. Daquilo que você fez, né? Você cortar um... Você cadete, né? Cabelinho, cortar de um cadete. Você cortar no clube aqui era diferente de você cortar na escola. Entendeu? Era o máximo você vir aqui e cortar o cabelo. Podia não ficar tão bom quanto o outro. Mas era o clube que você cortava. Entendeu? Então isso que era legal. Lembro que eu também, quando era criança, eu frequentava muito os bailes de carnaval. Minha mãe trazia. Minha mãe sempre gostou muito aqui do carnaval daqui, o baile infantil. Então eu lembro que eu vinha sempre com ela aos domingos e terças-feiras. Então foram muitos anos assim. Ela sempre comprava uma fantasia nova, diferente pra mim. Era até uma disputa pra conseguir mesa. Minha mãe chegava cedo. Curti muito. Todo ano eu vinha. Eu esperava aquele ano pra chegar, sabe? Nos anos 80, início de 70, 80, tinha umas barraquinhas que vendiam confetes, serpentinas. E todo ano eu ficava animada pra ir pra lá, sabe? Comprar as confetes, as serpentinas. Era assim um programa. gostava. Minha mãe sempre me dava uma fantasia nova todo ano. Então assim, era um acontecimento. Era um acontecimento, uma expectativa. Ficava contente, feliz, sabe? Era muito alegre. Criança eu lembro bem que tinha as fantasias e tal. E depois eu passei a trazer a minha filha, pequenininha. A minha filha com oito meses, ela tava aqui no primeiro bailinho de carnaval dela, dentro do clube. A primeira festa junina da minha filha foi dentro do clube militar. Ela tinha dois meses. Ela de caipira, aqui dentro do clube militar, participando, por ser um ambiente mais tranquilo, a gente optou por trazê-la. Foi a estreia dela, a vida social. Quando eu fiz seis anos, foi em 1975, o tema da minha festa foi chapéuzinho vermelho. Eu lembro muito bem que foi num salão onde hoje é a recepção do hotel. Ali era um salão de festas, né? Então eu lembro que minha festa de seis anos foi ali, chapéuzinho vermelho, e minha festa de sete anos, que o tema foi cinderela, foi lá também, nesse espaço, né? E também foi lindo, foi animado, minha mãe gostava, sabe? Minha mãe fazia as festas, chamava uma pessoa pra decorar, e o bolo, os doces, né? Tudo isso era um carinho grande, todo mundo que vinha gostava. Todas as pessoas que vieram, que frequentavam, sempre gostaram também, né? E no tênis é a mesma coisa, uma vez ao mês a gente tem uma festinha dos aniversariantes do mês, e a gente faz as nossas festinhas lá também, na casinha do tênis. Eu, muito animada, sempre gostei muito de agregar as pessoas, eu falava, gente, vamos fazer uns happy hour aqui, umas festinhas de flashback, e como a turma do tênis tinha muitos casais, uma turma muito animada, eu falei com o presidente do clube, e aí ele falou, não, tudo bem, a gente libera a boate, que é o antigo piano bar, que tinha ali hoje onde funciona a sala da sinuca. E a gente fazia umas festas muito animadas, a gente contratava um DJ, e pagávamos com a arrecadação dos frequentadores do dia, a gente pagava o DJ, e eu comprava as bebidas, os queijos e vinhos, e a gente ficava fazendo essa festinha, assim, super animada. E aí a gente agregava tudo, o tênis, os amigos, a happy hour, e era isso. Tinha as festas grandes, as festas de gala, tinha a festa debutante, tinha bailes, black tie. Comecei a apresentar essas festas como cadete, que eram representações que vinham para fazer o baile debutante, o que hoje os atores fazem, os cadetes faziam, com as debutantes, dançavam com as debutantes. Então, era uma festa muito bonita, que era feita lá no centro da cidade, no quinto andar, no Salão Nobre, e outras festas que tinham, festa da independência, festa do aniversário do clube, também que era tudo lá, todo mundo vestido de gala, era uma festa de gala. Fiz a minha festa de 15 anos com outras debutantes, também no clube militar do centro, em 1984, lembro muito bem. Na época, eu achava que eu não conhecia, assim, tanto, tantos adolescentes para fazer uma festa e tudo, minha mãe deu a ideia de fazer no clube militar da cidade. E eu gostei. Então, eu fui, lembro que tinha umas reuniões, lembro que a gente foi visitar o Colégio Naval, a Escola Naval. Era um, assim, tinha reuniões na casa de outras meninas, né? E, assim, para fazer um grupo legal para as pessoas se conhecerem. Até hoje, eu tenho uma amiga, Adriana Mafra, que eu conheci nessa época de debutante, em 1984, que ela até hoje é minha amiga. Teve uma missa, também, das debutantes. Se eu não me engano, fui lá no Colégio Sacré-Cœur, em Copacabana, na igreja do Colégio Sacré-Cœur. E tinha esses passeios. Eu lembro que todas as minhas amigas foram de longo, né? A gente tinha que ir de vestido longo, então, fiz meu vestido com uma costureira, bonito, longo, branco. E foi muito animada. Lembro que teve um primo meu, de segundo grau, o Júnior, né? Que dançou comigo. A valsa foi meu, meu pai, esse meu primo, Júnior, e um rapaz, que era da MAM. No final, todas as debutantes ganharam uma medalhinha, assim, um formato meio quadradinho, retangular, com o espaço para colocar o seu nome, para gravar o nome, né? E depois de um tempo, eu gravei meu nome, A Vanisa, na frente, e atrás eu coloquei 15 anos para ficar de lembrança, uma medalhinha de ouro. E é muito bonitinho, assim, eu achei isso delicado, né? Um gesto carinhoso do clube, para ficar realmente na memória, na lembrança, para a vida toda, né? Dentro do Grupo Escoteiro, sempre marcante as festas que marcam a existência do grupo junto ao clube. Para mim, foi muito marcante a festa de 40 anos do Grupo Escoteiro, que a gente teve a oportunidade de fazer uma festa super legal aqui. Fizemos diversas homenagens ao clube militar, fizemos homenagens às pessoas que mantém também o Grupo Escoteiro e mantiveram ao longo desses anos. Eu tenho as fotos aqui até com artistas, com artistas querendo ser sócio aqui. O São Barelov, aquele artista cômico aí, que é o Pinheiro, né? Ele esteve aqui e queria conhecer. E a filha dele se tornou sócia. Trouxe aqui uma vez o Neila Torraca, um ator da televisão brasileira. Grande nome. Ele fez o lançamento do livro dele aqui. Jogar tênis aqui no clube também é uma energia muito boa. A turma é muito coesa, assim, todo mundo muito unido, muito amigo. Meu marido joga tênis também. Eu e ele, a gente faz dupla mista, joga nos torneios daqui do clube. Participamos N vezes também do torneio de bandeiras, que é um torneio muito tradicional do clube. Eu fui líder várias vezes, né? Líder das bandeiras do clube. e esse evento acontece uma vez ao ano, né? E é muito animado. Todo mundo participa, assim, as pessoas, quem joga tênis curte a programação. E é isso. O tênis, pra mim, é a minha vida, porque eu jogo tênis de terça a sábado. Eu malhava na academia pro forma, lá no Leblon, e lá tinha um professor, o Rafael, que é apaixonado por tênis. Daí, um dia, ele chegou, eu comentando com ele, que eu era sócia do clube militar, ele falou, pô, esse clube é muito legal, tem muita quadra de tênis, me convida pra eu ir lá um dia jogar com você? Eu falei, mas Rafael, eu nunca joguei tênis na vida. Aí ele falou, não, mas olha, eu gosto tanto que eu tenho que pisar numa, eu tô com saudade de pisar numa quadra, vamos, vamos, vamos. Eu falei, tudo bem. Aí combinamos um sábado e só tinha aquela quadra ali, vaga, aquela que dá pra ver do restaurante, né? E ficamos jogando lá e pra minha surpresa, ele disse que eu levo o maior jeito pra jogar tênis. Faço a dança solta lá em cima, que é muito boa. Ela começou com o Mineirinho, que é um dançarino muito famoso, que era arquiteto, de dentro do clube. E aí, essas pessoas já são as sucessoras do Mineirinho que estão aqui dentro, né? Então, elas são duas turmas de dança solta. A dança solta são as sócias que vêm pra dançar, pra soltar aquele espírito dançarino mesmo, assim, aquela coisa de alegria. As pessoas vêm, adoram, porque tem muito astral. Tem gente de todas as idades. Tem uma senhora de 92 anos que faz a dança solta, que adora. então, assim, não tem limite pra você dançar, não tem idade. Qualquer hora é hora, né? E no tênis também tem uma amiga nossa que sexta-feira completou 90 anos, teve uma festa bombástica pra ela aqui no clube, homenagem aos 90 anos dela. E ela continua jogando tênis. Ela é do tênis, a Marlene, e como a Marlene tem outros sócios também com a idade bem parecida, que consegue jogar tênis ainda e está lá na quadra, fazendo bonito e agregando com todo mundo aqui. Bom, as atividades do Grupo Escoteiro, elas são trabalhando vida em equipe, trabalham noções de civismo, de conservação de meio ambiente, de ecologia, né? E exercício da liderança, de ser líder e ser liderado. A gente faz essas atividades aqui, só que pro jovem, quando ele vê, nós estamos fazendo jogos. Esses jogos que tem o objetivo de trabalhar esses conceitos, né? E aí pro jovem, a gente oferta, além dos jogos aqui todo final de semana, a gente tem as atividades, tem os torneios, escoteiros, tem as atividades, tem os acampamentos. A gente faz um monte de acampamento, já acampamos na sede praiana em Cabo Frio, na sede de Cabo Frio, que foi muito legal, foi uma experiência super legal poder estar numa extensão da nossa casa, lá na praia, quando eles tinham acesso à praia, à piscina, mas estavam dormindo em barraca, vivenciando isso de dormir fora de casa, sem tanto conforto, mas sendo divertido e sendo uma aventura, uma aventura controlada. E hoje o clube tem o tênis, a natação, a dança solta, a esgrima, outros esportes de luta, tem a turma que vem jogar o carteado, que são as senhoras que já estão aposentadas, que é uma diversão, elas se divertem bastante. E aí o meu filho, que é o Matheus, ele faz esgrima aqui no clube há bastante tempo, então ele nadava, era da natação, e foi do judô, eu falei, Matheus, vamos ver um outro esporte que tem assim para você se socializar e que você comece a ter uma afinidade para você continuar no esporte, porque ele não queria que meus dois filhos, eles fazem esporte, então eu não queria que ele parasse, já que ele não queria mais nadar. Aí descobri que aqui dentro do clube militar tem o melhor treinador, que é o treinador da seleção brasileira, que é o Arno, então ele treina a seleção brasileira, o clube também é sede de jogos olímpicos, né, nacionais e internacionais, então o clube faz essa coisa do evento da esgrima muito forte aqui dentro e o Matheus desde o primeiro dia que ele foi fazer uma aula experimental ele se apaixonou e ficou na esgrima até hoje, ele já está com 27 anos e ele continua esgrimista do clube militar. Quando você entra para cá, você entra com uma vontade de fazer tudo que o clube te oferece, então você frequenta a sauna, você frequenta a piscina, você frequenta o baile, você frequenta tudo. Esse hotel daqui, ele tem um convênio com o clube militar de outros países, na Argentina, por exemplo, tem um círculo militar deles lá. A gente foi para a Argentina, né, eu fui a serviço e minha família foi, foi eu, minha filha e meu gerro. Chegando lá, quando eu apresentei a carteirinha do clube militar, ele falou, não precisa, a sua palavra basta, nós conhecemos o clube. Mas o clube, ele é espetacular, você anda aqui no clube e parece que você está em casa. A minha mãe sempre falou isso, ah, é um programa ir para o clube. E realmente é, é um programa, sabe, é um lazer gostoso, você vem, é, almoça, pode ficar a tarde toda aqui, e tem várias opções, né, eu acho muito bom. Meus filhos costumam dizer que eu passo mais tempo aqui do que em casa. eu chego aqui por volta de 10 e meia, 11 horas da manhã e só saio daqui tipo 8 horas da noite, 8 e meia da noite, dependendo do, né, se tiver jogos até mais tarde, eu fico esperando para jogar tênis. E é isso, o meu dia a dia é todo dentro do clube. Dia 1º de junho de 2024 vai ser aniversário do meu filho, meu filho Bernardo de um aninho, vou comemorar aqui no telhadão. Então eu quero passar isso também para ele, né, seja um clube que ele aproveite bastante, que ele possa fazer exercícios aqui, curtir o clube. Já tem a carteirinha do clube, né, e ele vem aqui de vez em quando no parquinho, gosta muito do balanço, ele adora um balanço. Também quero que ele venha no carnaval, nas festinhas, né, a partir do ano que vem. Eu sempre gostei muito do ambiente do clube militar, eu acho que os militares têm valores e princípios muito bacanas e você percebe isso quando você frequenta o clube, que é como se fosse uma extensão da sua casa, entendeu? Então eu sempre gostei de tudo, ir lá para almoçar com o meu pai ou para ir à biblioteca ou para conversar com o pessoal que servia no restaurante, todos me conheciam, todos gostavam de mim, é muito bacana você se sentir acolhida, né, é como se fosse assim uma extensão da sua casa. Super honroso poder ser parte dos diretores do grupo escoteiro perante o clube militar porque eu sou sócia, então, para mim é muito legal poder estar juntando, né, a minha parte de associada com esse trabalho que é voluntário, é um trabalho educacional que a gente oferece para o clube militar, para os associados do clube militar, é um trabalho de educação não formal, onde a gente visa a autonomia, a independência das crianças, a liderança e o clube militar oferece todo o apoio possível, cedendo espaços, com a sua infraestrutura, com a própria segurança, né, que eles ofertam, né, para os sócios, a gente consegue ofertar, estender isso para os associados do grupo escoteiro. E o clube tem toda essa, essa coisa de acolher quem se associa a ele, né, então, tem vários amigos que são civis, nem todos são militares que estão aqui dentro e o clube abraça todo mundo da mesma forma. Agora eu percebo o quanto, agora adulta, né, o quanto tem pessoas que não são militares ou não vieram de famílias militares e frequentam o clube, mas eu acho que é porque buscam um ambiente, um ambiente familiar, um ambiente com pessoas que compartilham mais ou menos dos mesmos valores e é muito importante a gente estar frequentando o mesmo lugar. O civil que não conhece, às vezes, ele tem uma ideia diferente do que é o clube. O clube é muito democrático, o clube aceita todos os modos da sociedade, desde que atinja aquele padrão estabelecido. Todo mundo aqui se diverte, como se estivesse na própria casa, porque isso é que dá liberdade. você ter esse entrosamento civil-militar sem que haja nenhuma separação. Então, eu vejo nisso daqui, assim, um clube que sempre vai me acolher, então, que eu faço parte dessa família militar e eu fico muito feliz com isso, entendeu? Posso dizer que clube militar, para mim, sempre foi um nome de carinho, de prazer, de poder estar aqui, de diversão. clube militar significa muita coisa, significa vida, né, amor, porque aqui eu tenho o meu comércio, é minha saúde, que é o esporte que eu faço. Eu acho o clube militar, entendeu? Assim, um prolongamento da minha casa. Eu estou chateado, estou lá, trabalhando lá, né? Às vezes, falando com um país que eu nem entendo a língua, coisa e tal, tenho um tradutor, coisa e tal, eu baixo lá o negócio, fecho e venho para cá. Daqui a pouco, estou legal, volto a trabalhar. Entendeu? Então, isso daí o clube militar para mim. É como eu digo, aqui existe um pensamento, eu acredito, eu acho que mesmo o civil que entra para o clube militar, ele percebe isso, entendeu? Essas tradições, os militares são conservadores e eu acho isso muito bacana, conservar princípios, valores, tudo isso que a gente aprende em casa, a gente sente aqui também, entendeu? Então, eu acho que é uma extensão, como eu já disse, é uma extensão da casa da gente, né? A gente se sente bem em casa, a gente vai para um ambiente onde todo mundo te acolhe, sabe? Onde os amigos do teu pai te tratam como filha também e que você conversa e tem sempre as mesmas ideias, eu acho que isso foi o que mais ficou para mim do clube. Para mim é o mais importante. Ah, eu tenho muita gratidão por tudo que o clube proporciona para mim, não só enquanto associada, mas eu, e aí falando em nome, enquanto dirigente do Grupo Escoteiro, eu sou muito grata de ter essa parceria, da gente poder contar com o clube militar para poder manter o Grupo Escoteiro ativo, porque é muito difícil você manter um movimento que, um grupo escoteiro que é feito por voluntários, que não tem fim lucrativo, que é filantrópico, que é social, então é muito importante poder contar com a parceria do clube militar, enquanto instituição que nos dá aí grande respaldo para a gente continuar na ativa. Então eu sou muito grata, então até assim, para as pessoas que acham que o clube é um clube quadradão, é um clube que acredita na juventude e está olhando a juventude, está preocupada em proporcionar atividades voltadas para a juventude, para uma juventude saudável. Então, enquanto sócia, eu fico orgulhosa de fazer parte de um clube que acredita num formato de educação que eu também acredito. Então, estou feliz de estar aqui dando o meu depoimento, dizendo o quanto esse clube é importante, foi e é muito importante na minha vida, e marcou histórias bonitas, momentos bons. O que eu quero que as pessoas percebam, que eu acho que todo mundo que frequenta aqui percebe, é esse clima mesmo, familiar, bacana, essa família militar que eu quero que sempre continue assim, porque aqui a gente é solidário um com o outro e é assim que eu me sinto. É isso que eu quero que as pessoas vejam, que sintam esse mesmo clima, mesmo os que não são militares que entram para o clube, percebam esse clima de aconchego, de família, que eu sempre encontrei aqui. Obrigado.